O gozo livre de sua propriedade, a pensão de sua propriedade. E se o governo, se coletou, o governo, se tem motivo não válido, e o motivo não válido, se tem um balanço com o interesse general na Umbanda e o direito de indivíduo na outra banda. Porque mesmo aqui no governo, se mais de um dia para o outro, a edade de pensão vai ser cinco, creia que é direito que o cidadão a terminar, como terminar, um buraco de uma pensão de 10 mil para a área, 50 mil para a área, então a pessoa não tem nenhuma possibilidade para preparar, só de um dia para o outro, e a data sai de 60 para 65. Cita.